Chegamos ao final e agora, o que você tem que aprender? Bem, você fez o treinamento básico onde você aprendeu a fazer um back-end, um front-end com banco de dados usando a arquitetura REST API. Para você entrar no mercado de trabalho, você precisa adquirir conhecimento de nível avançado. Eu vou te dar algumas opções se você deseja ser apenas back-end, apenas front-end e full-stack. Você vem aqui na plataforma, aqui no portal, você vem aqui em curso EAD. Então, como nós tínhamos conversado, se você é iniciante em programação e deseja aprender mais a base da linguagem Java, você deve começar por esse treinamento. Se você já fez aqui, já sabe fazer um cadastro, um CRUD, fez aí o treinamento de CRUD com Spring Boot, o gratuito que eu te dei, e você quer se especializar em back-end, então você tem esse treinamento aqui, que é o formação back-end Java Spring Boot REST. Nesse treinamento, você vai aprender a criar, a modelar um banco de dados de loja virtual e aprender a fazer integrações de cartão de crédito, da API, de PIC, de boleto, aprender muito sobre Spring Security, a segurança, bastante sobre banco de dados, aprender a programar bastante arquitetura, e aprender também AWS, AWS e muito mais. Então, aqui nesse treinamento, você vai aprender muito sobre banco de dados, muito sobre arquitetura, sobre testes, sobre endpoints, SQL em nível avançado, integrar APIs de checkout, fazer configuração de toda a parte da AWS, que o iniciante deve fazer, ou um back-end deve fazer dentro de um projeto. Aprender também sobre nota fiscal, e-mail marketing e muito mais, tá? É um nível avançado de API REST para você que deseja ser um back-end de sucesso, tá? Você precisa aprender todo esse conteúdo para você entrar no mercado nas vagas de trabalho. de trabalho. É obrigatório. Você não pode ficar no nível básico, tá? O básico, todo mundo sabe, você tem que se destacar. Quando você se destaca, adquire o conhecimento que as outras pessoas não têm, e o conhecimento que você adquiriu é o que o mercado de trabalho precisa, vai ficar super fácil para você conseguir a tua vaga como programador, tá? Então, se você deseja ser um back-end experiente em integração de APIs, com Spring Boot, JPA, Spring Security, REST API, entender a documentação de APIs de cartão, de PIX, e muito mais, aprender a fazer testes, correção de erro, aprender a mexer na AWS, modelar banco, levantar requisitos, planejar um sistema desde o zero, é esse treinamento aqui que você deve fazer, tá? Que é o treinamento aqui, o formação back-end Java Spring Boot. Esse é o back-end. Se você deseja se tornar um front-end, apenas o front-end, se você quer aprender sobre Angular, aprender a construir um projeto completo em Angular, onde você vai consumir um back-end que eu vou te dar, eu vou te disponibilizar o link do back-end, e você vai aprender e estudar só a parte de front-end aqui do Angular, tá? Então, se você quer ser apenas um front-end, você tem esse treinamento aqui. Se você quer juntar tudo em um treinamento mais avançado, onde a gente finaliza o projeto completo e cria uma loja virtual completa do zero até o nível profissional, com front-end, back-end, toda a sua arquitetura, onde a gente programa cada regra de negócio, cada endpoint, onde a gente faz cada detalhe, do zero é esse treinamento aqui. Esse daqui é o completo para você se tornar um full stack de verdade, que vai abrir as portas no mercado de trabalho, tá? E depois, os outros treinamentos, são treinamentos aí complementares, de acordo com o que você vai tendo necessidade de aprender ou de estudar para implantar dentro de um projeto seu, tá? Você tem os outros treinamentos aqui para você estudar também. Então, chegamos ao final, espero que tenha gostado e até mais!